A Marinha do Brasil comemora os 50 anos de criação do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, sediado em Belém do Pará. No entanto, a sua gênese remonta ao século XVIII, quando nos idos de 1728 iniciou-se a presença naval na região norte do Brasil, com a criação da Divisão Naval do Norte, com sede em Santa Maria de Belém, atual capital paraense, pelos governos das províncias do Maranhão e Grão-Pará. A preocupação era manter o controle do fluxo de embarcações no Rio Amazonas e a resistência a partir das ambições de outras nações. Após 140 anos de atividade, em 1868, já no Segundo Império, a Divisão Naval do Norte foi substituída pela Flotilha do Amazonas, por ordem de Dom Pedro II. Decorridos 246 anos desde sua criação, com a participação em momentos cruciais da nação, como a deliminação das fronteiras, a consolidação da independência e a participação na Segunda Guerra Mundial. A flotilha do Amazonas foi desdobrada. Assim nasceu, em 1974, o Grupamento Naval do Norte, renomeado em 2006 para Grupamento de Patrulha Naval do Norte, com responsabilidade sobre os rios da porção oriental da Amazônia e pela área marítima sob a jurisdição do comando do 4º Distrito Naval. Na atualidade, a sentinela do Portal Amazônico, como é conhecido o Grupamento de Patrulha Naval do Norte, cumpre sua missão em um complexo ambiente, com quatro estados da federação, que correspondem a 23% do território nacional, atuando em mais de 10 mil quilômetros de vias navegáveis e mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de área marítima. O Grupamento de Patrulha Naval do Norte colabora para o emprego do Poder Naval na área de jurisdição do comando do 4º Distrito Naval, ao preparar e operar os seus meios subordinados, composto por sete navios, três avisos e um grupo de embarcações de operações ribeirinhas. Nesse sentido, em 2023, as três grandes operações marcaram a nossa colaboração para a defesa naval, campo de atuação do poder naval clássico e primordial da marinha. A participação na Operação Camex, Delta do Amazonas, com a missão de controlar a foz do rio Amazonas. A realização da Operação Ribeirex, visando capacitar militares e operações ribeirinhas, e a realização da Operação Minex, para adestrar em atividades de minagem defensiva. Outras duas operações, a Ferdelance e a Caribex, foram instrumentos da diplomacia naval, permitindo a realização de exercícios com outros países do entorno estratégico do país. Na atuação voltada para a segurança marítima, os meios navais contribuíram com a vertente da proteção marítima, fiscalizando o cumprimento de leis e agindo contra os delitos transfronteiriços e ambientais, abordando cerca de mil embarcações. Inúmeras apreensões de madeira, pescado, contrabando e drogas foram realizadas, em parceria com outros órgãos. Na vertente da segurança da navegação aquaviária, destacaram-se as operações de busca e salvamento realizadas no rio e no mar. O apoio às ações do Estado tem como destaque as quatro grandes ações cívicos-sociais que levaram cidadania e atendimento em saúde aos ribeirinhos da Amazônia. Ao comemorar o jubileu de ouro do Grupamento de Patrulho Naval do Norte, por dever da justiça, devo agradecer aos militares que serviram e servem neste comando de força. O trabalho de cada um dos senhores, com sinergia com órgãos e também instituições parceiras, permitem que a Marinha do Brasil realize importantes tarefas em uma região vital para o nosso país. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Obrigado.